O que pode acontecer num período de 5 anos? Uma criança entra na fase de alfabetização. O calouro se forma na faculdade. Eu lancei um canal no YouTube e me tornei o maior influenciador em diabetes da América Latina. 537 milhões de pessoas convivem com diabetes no mundo e a previsão é que esse número aumente 20% até 2030. Eu sou apenas um entre elas. Um jornalista, um sonhador, um brasileiro que acredita que é possível conciliar diabetes e qualidade de vida. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Eu sou o Tom Bueno. Legenda Adriana Zanotto